Glória, estamos aqui no futebol com os irmãos da igreja, maravilha do céu, faz exercício físico, muito bom para a saúde. E aí vocês aqui no Pratica, lembrem-se de praticar porque somos corpo, alma e espírito e o corpo precisa de exercício, o corpo precisa se alimentar, tanto o alimento, as refeições, boa refeição, mas também com exercício físico. Eu deixei um bom tempo de praticar exercício físico e a minha saúde comprometeu um pouquinho, a pressão desequilibrou, mas aí eu voltei porque é saudável, entendeu pessoal, é saudável participar de um exercício físico. Como eu não sou muito adepto assim para fazer academia, também condição financeira, para poder estar todo mês arcando com os custos, alimentação que tem que ser maior, suplementos, então aqui com futebol é mais barato e você consegue se alimentar bem, tomar um suplementozinho também, alimentar, isso é muito importante, nosso time aqui jogando. Na verdade é uma brincadeira, aqui não importa quem ganha, quem perca, aqui é para se divertir e fazer exercício físico. Esse é pessoal, espero que você que esteja vendo esse vídeo, acorde para exercitar seu corpo físico, para poder você também ter saúde. Então lembre-se, Espírito Santo, você fortalece com a Palavra do Senhor e comunhão constante com Ele. A alma, você se fortalece através da Palavra do Senhor, o Espírito Santo controlando, essa intermediária de alma e corpo, sempre sobressaindo o Espírito Santo, sendo bem alimentado, e o corpo físico também sendo sujeito à servidão, longe do pecado, longe das obras da carne, um futebolzinho, um exercício físico não tem nada a ver, então o que corrompe é o pecado. Então vamos trazer o nosso corpo em servidão, diante da Palavra do Senhor, pela força e misericórdia do Espírito Santo, através da graça de Jesus Cristo. É isso aí pessoal, um forte abraço a toda a paz do Senhor, Deus abençoe a vocês, a nós todos, tchau pessoal!